Eu vejo a importância principalmente na educação continuada dos profissionais, que é obrigatória para todos os contabilistas, mas fundamentalmente a parceria entre OCB e Conselho de Contabilidade é na capacitação dos profissionais, porque o aprendizado que se traz aqui não se encontra nas universidades, nos cursos de contabilidade, que é bem específico. A contabilidade das sociedades cooperativas tem algumas particularidades que diferenciam em relação às demais empresas, e a gente traz essa abordagem aqui, nesse trabalho de parceria, como tem em alguns outros estados também. Essa semana eu estarei fazendo um pronunciamento lá no Rio Grande do Sul, pelo CRCRS, também com o apoio da OCB Sescope, lá do Rio Grande do Sul. Então isso junta os interesses dos profissionais, do Conselho de Contabilidade, em relação à capacitação, e o papel também do Sescope e da OCB na educação continuada.